Semana de Teatro do Maranhão, Domingos Tourinho já tá aqui junto com a gente, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Conta pra gente, semana de teatro 2014, promete? Promete, hoje é a abertura com o espetáculo Também Queria Te Dizer, Cartas Masculinas, com Emílio Orciolo Neto, vai estar fazendo essa abertura hoje para... Mas é mentira? Não, é de verdade. Não, não, hoje é primeiro de abril, mas essa é uma verdade, uma verdade boa. A semana vai de hoje até o dia 6, domingo, e a gente tem como encerramento a Descoberta das Américas, com Júlio Adrião, outro grande ator, que tá fazendo sucesso em São Paulo com o espetáculo. E temos intervenções, performances, oficinas de formação. E a semana não fica só em São Luís, ela vai também aos municípios, tem uma circulação que vai 25, 26 e 27 de abril, 2, 3 e 4 de maio, com 12 municípios participando, 13 com São Luís. Então, o interior do estado, então, tá integrado aí nessa semana. Sendo contemplado nessa ação do governo do estado através da Secretaria de Cultura, e muita coisa boa para acontecer. Tem um detalhe esse ano, nós temos duas sessões dessa abertura por conta de um tumulto que teve ano passado com a Beth Goulart. Então, a medida da comissão organizadora foi botar duas sessões para suprir, né? A demanda, né? A demanda, e a gente quer convidar o público porque esse ano tem a troca de ingressos por um quilo de alimento não perecível, que vai ser revestido a partir das 2 da tarde, em todos os espaços em que a semana tá funcionando, João do Vale, Alcione Nazaré, mas também nós temos praças e ruas, e aí nesses não precisam, que nós vamos relacionar depois de arrecadado para instituições filantrópicas. Que bom, gente, que bacana. Agora, Tourinho, onde as pessoas podem ter mais informações a respeito das oficinas e até da própria programação? As oficinas já foram encerradas porque já começaram hoje. Tá aí o João Miguel, que é o delegado da TEIA, tá aí, já está em São Luís com a oficina. Temos também, além do Dral, é outro espaço que tá sendo na Rua do Ribeirão, o Centro de Arsênica também tá abrigando uma oficina de perna de pau com o pessoal de Brasília. Ai, eu adorei essa da oficina perna de pau, gente. Já que deve mandar uma equipe, achei sensacional, hein, né? Muito bom. Muito legal, Tourinho. Então, obrigada pela tua presença aqui junto com a gente, tá? E boa sorte mais uma vez, eu sei que todo ano é um sucesso. Tá, obrigado. Eu queria convidar a população pra se fazer presente esses seis dias de programação intensas pela manhã, tarde e à noite. Estamos aguardando. Obrigada. Valeu, viu? Um abraço aí pra todo mundo da organização. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo. É rapidasso. Chega aí, já já tá de volta. Chega aí, já tá do tempo. Tchau, tchau. Obrigado.